Ele se acerta no trono, em mãos de arruina, senta no trono, a igreja tava de joelho, a igreja tava de joelho, a igreja tava de joelho, a igreja de joelho falava adeus, cadê ele? O Senhor disse que mandaria o Espírito Santo, cadê a promessa? Cadê ele? Já fui sentado, olhado na voz e disse, papai, Uibärai com o pão parêta, amarelo, o erabai com o peito também tá amarelo, o diabo também tá amarelo, 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 amarelo. Não sei o que você fez!